Vamos fazer uma primeira prática. Para essa primeira prática, você vai tocar todos os acordes maiores e agora é todos mesmo, tá? Primeiro, todos os acordes maiores na posição fundamental, certo? Você vai usar o ciclo das quintas descendentes que no jazz costumam falar ciclo das quartas para tocar esses acordes aí. Então vai funcionar assim, ó. O primeiro acorde é o Dó. Depois a gente vai para o Fá. Depois a gente vai para o Si bemol. Depois para Mi bemol. Pode fazer isso com calma, tá? Lá bemol. Dó sustenido maior. Fá sustenido maior. Si maior. Mi maior. Lá maior. Ré maior. Sol maior. E a gente volta para o Dó. Faça isso primeiro só com a mão direita. Somente com a mão direita. Depois você pode incluir os baixos. Tá? A CIDADE NO BRASIL